AAAAAH Quem gosta de pures? Não é vagabuste, é um jeito nebroso Isso suanobu não mostra Porque nós é a mídia Vem e vem e vem fergame Vem e vem, vem, vem e vem Não vi que LELE COMENTO DE V Lucro Vem E-Tell Nãoımira um filha da luta Não. Não. Meu piru tá vindo a rir Meu piru tá te caçando 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 Tá vindo a rir, meu peru tá vindo a rir Meu peru tá te caçando Meu peru tá te caçando Tempo rir porra da filha da puta Tempo rir porra da filha da puta A CIDADE NO BRASIL